O PS garante um compromisso de modernidade, rigor e transparência. Amandio Silva diz que o PSD fez do Conselho de Câmara de Lobos um município com o pior índice de compra da região e dos que apresenta a mais alta taxa de desemprego. Foi a apresentação formal da candidatura do PS à liderança da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Amandio Silva diz que o PSD de Pedro Coelho transformou o Conselho com os piores índices em matéria de desenvolvimento da região. Hoje, graças à gestão do atual Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Coelho, o estágio do nosso Conselho é o seguinte. Câmara de Lobos apresenta o pior índice de poder de compra da região e o pior índice de poder de compra do país. Câmara de Lobos apresenta um dos piores indicadores do Conselho de Desenvolvimento Económico e Social de Portugal. Câmara de Lobos é um dos conselhos do país mais afetado pela chaga do desemprego, com a mais alta taxa de desemprego da Madeira e uma das mais altas do país. E, acima de tudo, desemprego jovem. Segundo diz, em Câmara de Lobos não há investimento e lembra que foi um dos municípios onde mais pessoas emigraram. Neste sentido, promete. Um compromisso de modernidade, um compromisso do rigor, um compromisso de transparência, um compromisso de criação de emprego, um compromisso de crescimento e desenvolvimento sustentável, um compromisso de turismo de qualidade, um compromisso de coesão social, um compromisso de qualidade de vida. PSG ainda lembrou sistemáticas propostas do partido rejeitadas pelo PSD e que promete devolver a dignidade aos câmara-lubenses.